Motoristas que transitam por Itajaí precisam ficar atentos. As obras que vão alterar na mobilidade entre os bairros São Judas, São João e São Vicente já começaram. A rua Luciano Pinheiro da Silva já recebeu um novo traçado para o prolongamento. As obras vão resultar na retirada da rótula do Vanoli. Com a mudança, a rua vai cruzar a Carolina Vailarte, Francisco Ferreira Filho, Heitor Liberato e Domingos Laureano. Vai ser a ligação direta entre os bairros São João e São Judas. A expectativa é desafogar o trânsito no cruzamento entre Heitor Liberato e José Pereira Liberato. Com as obras, a rótula será substituída por um semáforo e os condutores vão ter a opção de fazer um retorno viário antes da chegada ao cruzamento. Outros dois semáforos vão organizar o fluxo nos cruzamentos das ruas. Heitor Liberato e Luciano Pinheiro da Silva e das ruas Antônio Adão Dias com a Luciano Pinheiro da Silva. O investimento é de R$ 5,3 milhões, com conclusão prevista dentro de seis meses. Durante as obras, o fluxo de veículos não será interrompido ou alterado, mas os agentes da coordenadoria de trânsito vão estar no local para orientar a população para quem precisar.